Com o texto do Vicençes, segunda carta de Paulo, aos textos do Vicençes, iremos ver no capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Capítulo 2, versículo 1, em Gênesis. Amém, amados. Amém. 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 iniciosa é agradável portanto você tem que pensar no pastora o que tem a ver silêncio com o texto que você acabou de ouvir preste muita atenção todas as pessoas que vivem na atual geração que herdaram preste atenção que herdaram a fé dos antigos herdaram a fé dos antigos abra sua Bíblia para você entender um pouquinho sobre a fé dos antigos Hebreus 11 Hebreus 11 a fé dos antigos Amém? Hebreus 11, versículo 24 Pela fé Moisés sendo já homem recusou ser chamado filho da filha de Faraó Ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó Por que? Por que? O que é que ele fez isso? Versículo 25 Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado Versículo 26 Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinham em vista a recompensa quando esse texto diz que Moisés ele teve olha só ele escolheu ser maltratado ele teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo como é que Moisés escolheu isso? Como foi que ele fez essa escolha? Quem reverou o Cristo para ele lá no antigo do testamento lá no passado foi o próprio Deus Amém? Amém? Então Cristo ele está presente na história do povo de Deus há muitos anos desde a história Cristo está presente desde o Éder está presente quando se trata da visão profética Cristo está desde o começo da história é por isso que no capítulo 13 versículo 8 do livro do Apocalipse a Bíblia afirma que Jesus morreu desde a fundação do mundo e vocês já ouviram falar muito sobre isso então desde o princípio de Jesus estar presente com o povo que a ele pertence amém irmãos amém ele está presente sempre presente então nós que herdamos a fé no Cristo herdamos a fé que vem de nós dos antepassados preste muita atenção nós não estamos mais esperando o Cristo nascer de Maria nós não estamos esperando Cristo crescer entre os homens nós não estamos esperando Cristo morrer e ressuscitar tudo isso já passou só está voltando a volta de Cristo amém só está voltando a volta de Cristo Hebreus capítulo 10 Hebreus 10 amém versículo 35 portanto não lanceis fora a vossa confiança que tenha uma grande recompensa versículo 36 necessitais de perseverança para que depois de haveres feito a vontade de Deus alcanceis a promessa depois que a respeito a vontade de Deus se você percebe que o peixe está tomando uma diágua depois que já fez então você vai alcançar a promessa então a visão é escolhas que nos fazem viver de uma forma diferente escolhas que nos fazem escolher Cristo muitas vezes desprezados pelos homens humilhados pelos homens muitas vezes maltratados pelos homens mas nós escolhemos Cristo nós escolhemos Cristo aleluia pois é isso que preferiu ser maltratado como povo de Deus ou como povo de Deus do que viver a vida do pecado toda pessoa que luta para não fazer a vontade satanais não fazer a vontade do pecado ela sofre ela sofre muitas vezes no ambiente familiar ela sofre no ambiente social que ela vive mas se ela escolher o Cristo ela tem uma recompensa ela não terá ela tem uma recompensa porque eu disse bem porque ela garantia igreja é algo certo amém irmãos porém considerado disse que a gente presta a gente atenção hoje nós estamos aqui estamos ouvindo lá para lá de Deus hoje centenas e centenas de pessoas estão nos templos desse ministério do qual fazemos parte e existem centenas e centenas de pessoas de outros ministérios que estão nos templos e talvez a gloria nessa hora já está ouvindo a palavra de Deus a gloria está ouvindo a palavra de Deus mas logo logo haverá silêncio e nesse período que o silêncio chegar a absorver o bocadil capítulo 8 o bocadil o bocadil amém os irmãos acharam capítulo 8 o bocadil versículo o primeiro quando ele abriu o sétimo o céu fez silêncio fez silêncio no céu por cerca de meia hora guarde isso aí por favor essa meia hora não é a meia hora nossa mas a ideia que a consciência será por um pequeno perigo perigo guarde isso aí abre o capítulo capítulo 17 do apocalipse não se esqueça do tema tá silêncio os irmãos acharam amém versículo doze os dez chifres que fizes são dez reis que ainda não receberam o reino mas receberão a autoridade como reis por uma hora com a besta enquanto as silêncio no céu tem a hora o que acontecerá que haverá um perigo de uma hora em que os reis desse mundo vão entregar sua autoridade a a besta olha o versículo seguinte eles tem o mesmo propósito e entregarão o seu poder e a autoridade a besta guarde isso aí quem é a besta a besta é um homem a besta é um sistema político e ela está centralizada em um domingo amém todos os governos da terra vão dar essa autoridade a besta e quem estará atuando por trás da besta capítulo dezesseis do apocalipse quem estará atuando por trás da besta amém igreja versículo treze então tem treze espíritos em um mundo semelhante graçãs saírem da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta são espíritos de demônios que operam sinais e vão encontro os entes como um duro a fim de condenados para a batalha naquele grande dia do Deus Todo Poderoso está faltando pouco tempo para que o governo do anticristo se estabelece está faltando pouco tempo então portanto você e eu que estamos aqui estejamos muito atentos que quando o governo do anticristo se estabelecer o que vai acontecer capítulo treze do apocalipse quando o governo do anticristo se estabelecer amém capítulo treze do apocalipse versículo 11 então viz-se vir da terra a outra besta que tinha dois gímen semelhantes ao de um corteiro mas falava como dragão semelhantes ao de um corteiro é quem é Cristo aqui vai ser semelhante então quando o anticristo se manifestar eu vou lhe encontrar um texto daqui a pouco com vocês ele vai parecer ser só que não é ele vai parecer ser só que não é e o texto então continua exercia versículo 12 em toda autoridade na primeira besta e na sua presença e fazia que a terra e os que nera habitavam adorassem a primeira besta cuja chaga mortal por aqui essa parte aqui tem que dizer o seguinte houve um poder anterior que se levantou quando o povo de Deus perseguiu mas caiu e esse poder que foi perseguido quando ele aqui perseguiu e fez muito dano ao povo de Deus ele se regrirava pela questão política porém quem vai atuar é o sistema religioso então presta muita atenção é como se o Temer que é o sistema político dessa autoridade dele é o sistema religioso e uso amém é muito rádio é muito rádio mas eu vou tentar respirar um pouquinho responde versículo 13 e fez grandes sinais de uma meia que até pouco fazia descer do céu a terra a pista dos homens versículo 14 por causa dos sinais que não foi permitido fazer na presença da testa enganados que habitavam na terra e diziam que faziam uma dele dizia que se fizesse uma imagem na testa que receberam a ferida da esparta e viriam isso é um sistema político que vai se levantar mais uma vez o texto de tudo foi concebido também que desse fogo a imagem da pista para que ela parasse e fizesse com que foram posa embora todos os que não adorassem a imagem da vista e fez que a todos pequenos grandes ricos e pobres ricos e escravos e fosse um sinal a mão de reina ou na testa para que quem pudesse comprar o bebê se não aquele que tivesse sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome prestem atenção estamos chegando ao tempo do fim quando o governo anticristo nosso foi estabelecido prestem atenção haverá o fechamento da porta da casa não haverá mais a mensagem de Deus para o mundo sabe o que vai acontecer a igreja estará aqui ainda e sabe quem vai sustentar a igreja mesmo aquele que habita em você aquele que habita em mim aquele que habita em nós nós somos templo do Espírito Santo e durante todo o período do governo anticristo o Espírito Santo vai capacitar a igreja ele vai capacitar a igreja mas ele não vai mais falar com o mundo haverá silêncio da parte de Deus não haverá mais mensagem para o mundo mas quando Deus começar a derramar as pagas sobre o mundo o mundo vai saber que há Deus no céu o mundo vai saber que Deus é uma igreja o mundo vai pensar quem é o Deus que pode o céu o que vai acontecer irmãos quando o faraó diz para Moisés presta atenção eu quero saber quem é isso Deus e esse poder existiu para quem para tirar o povo do Egito amém irmãos só que antes de Deus tirar ele começou a revelar o poder de Gaúz dentro do Egito começou a jogar pra o outro do Egito e aonde está o povo de Deus dentro do Egito mas o povo de Deus não era atingido por que que não era atingido primeiro Deus era o que era Deus era o que era a minha reação eu que era hoje e se desafiam até alguém mas tem uma coisa Deus deu ordem para o povo naquela época e a ordem que Deus deu para o povo está na mente do povo exemplo qual que é a sangue para o povo quem deu o ouvido para o que Deus tinha falado quando o anjo da morte passou não chegou forte na casa do povo de Isaías porque o carro de sangue quer sinal de obediência mas Deus só colocou o carro de sangue na vida que já tinha o conhecimento da sua palavra em outras palavras Deus fica na minha hora fica no que eu falei para vocês que a vida é certa para vocês fica no que eu falei para vocês está chegando o dia dos filêncios e quando o silêncio acontecer não adianta procurar a palavra para quem não sabe o nosso governo nesse ano é resgatando resgatando a palavra e a gente vai tratar de resgatar porque o tempo dos filêncios está chegando e quando chegar o tempo do silêncio que começar o período final da história da humanidade abra sua vida em Amós por favor Amós quando chegar o tempo do silêncio o que vai acontecer com a humanidade Amós capítulo 8 Amós capítulo 8 Amós não é a ver os ouvintes da mídia tá a gente cuidar dos ouvintes ver a página e a água passa o Zé um pouquinho mais assim o Zé que vocês vêm a voz hoje amém todos acham quem acham eles amém pelo número de amém não põe a pouca a mídia como a pessoa já ajuda amém irmãos não aumentou o número de amém é a minha visele cor amós oi aqui do azar não termina quem sabe o número de amém aumentou tô brincando assim está escrito no versículo 11 vem dias diz o Senhor Deus que enviarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas sede de ouvir as palavras do Senhor doze andarão de mar a mar de do norte até o oriente correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a achar não observe vem dias em que as pessoas vão querer ouvir mas não encontrarão a palavra não vai contar porque é o perigo doce silêncio não vai ter palavra o texto continua versículo 13 naquele dia os jovens as jovens foram vossos e nos afastos desmaiam de sede os que juntam a vergonha da maria ou dizem tal certo como o vivo teu Deus ou dano ou outra falsos meus é tão certo tão certo como o vivo deu de percussão esses pesos cairão e não se levantarão mais ou seja grande exemplo a queda será fatal cairão e não se levantarão mais porque vão cair e não vão se levantar mais está está falando do juízo de Deus amém irmãos voltando a mensagem de hoje eu procurava alguém em casa para conversar e não encontrou eu poderia voltar ou seja e de canto a canto no quintal não encontra ninguém na minha casa para conversar eu poderia voltar para os meus filhos eles não estavam sozinhos o que está dizendo as pessoas irão de um campo ao outro de mar a mar procurando o que? a palavra mas não encontrarão enquanto a partida presta atenção nisso quando esse governo de cristo surgir ele vai surgir fazendo o que? volta mais para as licenças capítulo 2 da segunda carta vamos lá capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos ter licenças amém versículo 4 o anticristo convida a perseguição vai fazer o que? versículo 4 assim está escrito ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto curto de sorte que se acertará como Deus no templo de Deus querendo aparecer Deus o versículo continua olha não abusei de que essas coisas vos dizia quando ainda estavam convosco volta dizer eu já expliquei isso para vocês eu já ensinei a vocês isso mas o texto continua a ver se vocês e agora vós sabéis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado presta atenção o Espírito Antifristo ele já age mas ele não age com total liberdade porque alguém o detém quem o detém Deus quem o detém o Espírito Santo que ainda está fazendo uma obra presta atenção o Espírito Santo está fazendo uma obra junto ao mundo ainda qual a obra que o Espírito Santo está fazendo junto ao mundo disse Jesus abra a sua Bíblia mantém esse texto marcado aí para facilitar quando nós voltávamos nele abra a sua pedagogia de João o Espírito Santo ainda faz uma obra nessa terra e qual é que ele está fazendo ainda Jesus falou o seguinte João capítulo 16 amém João capítulo 16 versículo 7 versículo 7 todavia tiros a verdade convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós mas se eu for eu o enviarei versículo 8 quando ele vier convencerá o mundo não é a igreja convencerá todo mundo do pecado da justiça e do juízo então o Espírito Santo hoje não vencer o mundo do pecado da justiça e do juízo diz que Jesus para a igreja ide por todo mundo e pregai fale a minha palavra ide por todas as razões fale a minha palavra quem crê e fomentizado será salvo isso é o som do evangelho ainda sendo revelada o profetido ao mundo porém quando chegar o tempo do silêncio o Espírito Santo não mais falará com o mundo o Espírito Santo só fará na igreja só na igreja dessa vez na igreja hoje na igreja consolando guiando o porto ao cerco e a igreja também atravessa a igreja desplicando de Cristo ao mundo hoje eu estava aqui em paz amém mas no silêncio o Espírito Santo não mais fará essa obra amém portanto antes dessa porta da graça se deixar porque alguém disse capítulo 14 antes da porta se fechar e o silêncio então chegar olha o que diz a palavra de Deus você vê que no capítulo 13 João lá dá a visão sobre a peste só quando chega no capítulo 14 exatamente no versículo 6 o que que ele vai dizer para nós aí vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para proclamar aqui a igreja aos que habitam sobre a terra a toda nação tribo vínculo e povo você percebeu que o anjo voa pelo meio do céu você percebeu que o nero no capítulo 8 acidente no céu o anjo voa pelo meio do céu em outras palavras a mensagem de Deus ainda é transmitida e qual é a mensagem da mensagem qual é o propósito da mensagem versículo 7 dizendo com grande voz temei a Deus e dá-lhe glória porque é chegada ao céu justo e agora é aquele que fez o céu a terra o pão e as fontes das águas ou seja o evangelho aqui no aquém capítulo ainda é o evangelho que proclama o mundo ao anjo é o evangelho que se chamou o mundo a temer antes antes que venha o decreto do sinal da testa antes que o nome de Cristo se acerte eu ainda não sei a palavra da sua nossa só que não sei que assista chegando aí presta atenção a nós um conselho que o pastor não sei que está aqui hoje presta atenção a você nunca nunca escolha ficar em casa nunca escolha ficar em casa se você pode vir ao tempo nunca escolha outra coisa se você pode vir amém amém ou amém quando eu falo isso eu estou dizendo que você tem que vir todas as vezes a casa e carros amém mas há momentos que você está em casa sem fazer exatamente nada aí você olha para o teu corpo lá para o meu cansado olha para o teu corpo e eu estou com preguiça preguiça do que? preguiça de tomar uma banha preguiça de pegar de roupa preguiça de vir à casa de Deus falar quando Deus ouvia a palavra de Deus e o cansaço cansaço de que? é cansado ao ponto de não poder complicar quantas vezes você foi dormir cansado e levantou o cansaço para ir trabalhar quantas vezes foi dormir cansado quando eu não nem dormir dentro da noite quando amanhã se vê diz assim como eu estou cansado olha para a cama e diz cama como eu gosto de você te amo olha para o sono e me sono como você me dormir mas vai para essa habilidade que isso não importa com você cama me desperte você por hora cama tudo simbolo sono mais tarde eu pego você de volta eu preciso preciso ir preciso ir pra quê? não é para que a gente não não é para que a gente não você vai trabalhar com o que você pensa no sustento é ótimo uma coisa que ela está boa mas se tivesse a gente ainda não trabalha assim porque a nossa preocupação não é o trabalho em si a nossa preocupação é ter alimento em nossa casa amém irmãos? é ter alimento em nossa casa é compromisso com nossas dívidas pagar com nossas dívidas então a gente pensa mais naquilo que o trabalho vai te trazer e essa tarde então a gente leva o corpo para o trabalho não porque a gente quer mas porque a gente precisa do resultado do resultado vale amém irmãos? amém? então como é como você pensar o trabalho e comprar rosto e feijão né? agora imagina se você tiver dinheiro e não ter o que comprar o que vai acontecer com o requecimento na cabeça se não aceitar você não vai poder comprar bem nem venha ver basta não ter dinheiro nessa época não adianta não ter dinheiro nessa época nessa época você pode ter 10 caras de crédito pode ter 1 milhão de crédito não adianta não vai comprar realmente nada porque vai ser o período do fechamento final amém? amém irmãos? então volta com essas licenças a gente está indo a partir dessa meditação segunda carta 2 então quando o Espírito Santo que hoje está falando como não mais falar com o mundo o que vai acontecer? versículo 8 e então será revelado o inimigo o texto continua a quem o Senhor desparará pelo sopro da sua boca e desvirá pelo espreito da sua vinda o que ele está dizendo? que quando o outro se manifestar o que vai acontecer? o Senhor vai ou para amém irmãos? então entre a manifestação e a volta o perito vai ser curto amém? vai ser curto mas curto de meia hora vamos pensar que meia hora seja 3 dias e meio ou 3 anos e meio metade de um tempo lembra? que vai dar autoridade a mesma durante uma hora e é 5,5 então pensa o seguinte pensa só o que é isso? 3 anos e meio quando o anticristo se manifestar quem vai ser perseguido? a igreja e não vai ser uma perseguição tão rápida vai ser uma perseguição mais ou menos assim eu vou usar o casal aqui por exemplo por permissão de Deus para dizer isso o anticristo vem e manda perseguir o crente aí chega um representante do governo que está sendo guiado pelo poder papal ou o poder do anticristo e agora chega na casa dele e fala assim quem é crente quem é crente nessa casa? está previsando a casa vamos no papo nós somos crentes em Jesus e a proposta vai ser essa se não negarem a Cristo morrerão aí aí um olha para o outro olha para os filhos também na casa e diz assim nós não negaremos as filhas não aí para fazer um pequeno peixe eles pegam um da casa e marcam um da casa e marcam na frente de todos você vai fazer o que? vai ser o tempo você achar é melhor negar se não for morrer mas Jesus fala assim se vier até a morte e dar de a coroa da vida é um perigo que vai acontecer aí você tenta afirmar ele vai acontecer isso não vai acontecer evitar ele vai acontecer mata o mar para ver se a família toda nega Cristo passa aqui uma semana depois você vai matar o outro vai acontecer com uma igreja isso alguém diz assim não a igreja não vai estar na pena você já viu não acontecerá com o Senhor e o Senhor com Cristo antes que venha o homem do pecado amém então o sinêncio está chegando então antes que venha o sinêncio escute a voz de Deus sabe a mente da voz de Deus hoje sabe a mente da palavra de Deus ou sim porque quando você se agressa você se for a let's see você é capacitado por Deus para suportar o que vai acontecer e aí apocalipse capítulo 20 apocalipse capítulo 20 lembra que no capítulo 14 o evangelho é temei a Deus e está aqui corte amém capítulo 20 capítulo 20 capítulo 4 vi também tronos e se acertavam sobre eles para lhe dar o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram de julgados por causa do testemunho de quem? de Jesus e pé apagado de quem? de Deus que não adoraram a festa nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos qual é a mensagem desse texto? é que todos que morreram por amor a Deus e que obedeçam essa palavra tem a garantia da ressurreição amém tem a garantia da ressurreição alguém vai dizer mas você percebeu que o texto vem do de Jesus olha o capítulo 6 do amor a Deus guarda aí esse pergunto texto vem do de Jesus amém observa o capítulo 6 versículo 9 amém versículo 9 quando ela abriu quem você viu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho interno em outras palavras Deus está revelando para João o que aconteceu com as pessoas que morreram em casa da palavra quando fala de alma a ideia é ele viu o sangue das pessoas que foram decoradas que foram mortas por causa do Evangelho é uma visão do que eu estou fazendo para eles lembra lembra de quando Noé guarda quando Caim matou a mel Deus disse para cair o seguinte a voz do sangue do pergunto acrama uma vez que Deus voltou a com Caim por que Deus falou isso? porque Deus está cobrando a vida que é Deus a vida pertence a Deus aí você vai entender melhor no versículo 10 encramado no nome de vós dizendo até quando o homem da terra e o santo soberano não julga vivos no nosso sangue dos que habitavam sobre a terra estavam dividas por que que não julga aí a mensagem é para consolar a igreja vinda por que? pois muitos que estão sejam mortos amém? a igreja vinda precisava ser consolada aqueles que estavam ainda andando nessa terra que estavam vivendo o Evangelho aí vem a sequência do texto olha lá o versículo 11 foram dadas a cada um deles cumpridas as bestas grandes e foi dito que repousasse ainda por pouco tempo um pouco um pouco tempo até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos também como eles foram testemunho quem morreu no ano passado Deus adeserá João vinda para o povo da vizade para o povo que eles são repou o Zé e que no meio do século esse irmão descerá a vitória só que antes de receber a vitória muitos aí descerão mortos por causa do que? por causa do testemunho de Cristo amém irmãos? por causa do testemunho de Cristo então presta atenção para a gente finalizar quando o antivíscimo manifestar ao que vai acontecer volta ainda as licenças ao que vai acontecer versículo nove em diante a vinda desse livro é segunda eficácia de quem? de quem é? antigo da vizade 2 4 segunda eficácia de trás com todo poder sinais improvisos da mentira o texto continua versículo 10 e com todo engano na injustiça para os que perecem perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos eles não receberam o texto continua por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira presta atenção nisso antes Deus anunciou o que? o erro ano dizendo o que? temer a deusidade glória essa mensagem só que muitos não darão ouvidos por não dar ouvidos Deus vai permitir a operação do erro na vida deles é um período em que o Espírito Santo não vá doar mais na igreja e a segunda nessa caos o texto continua versículo 12 e para de ser julgado todos que não creem na verdade antes tiveram prazer na iniquidade irmãos eu preciso finalizar no próprio tempo com mais várias coisas quando a pessoa não crê na verdade antes ela tem prazer na iniquidade